Quem nunca andou de ônibus? Difícil dizer. No Brasil, não são todas as cidades que oferecem ônibus coletivo de qualidade. Porém, se o comportamento dentro do ônibus fosse mais elegante, talvez usar o transporte público não fosse tão penoso. E é sobre isso que vamos conversar agora com a jornalista e consultora de etiqueta, Genaína Depinê, que já está no nosso sofá. Vamos pra lá já. Vamos pra lá conversar com ela. Esse assunto vai pegar fogo aqui. Vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de ônibus. Tá bem, Genaína. Olá, Genaína. Como vai? Olá, bom dia. Coisa boa, bom dia, Genaína. Coisa boa, quem está em casa está me xingando, né? Coisa boa, mas depende do tamanho da altura do funk do cara do lado ouvindo o radinho. E é isso mesmo que a gente quer começar perguntando pra você. Quais que são as maiores reclamações de quem anda de ônibus ali em situações constrangedoras que ela encontra dentro do ônibus? Quais as maiores reclamações? Acho que a número um, o Felipe já adiantou. Tem até campanha na internet, não seja DJ do ônibus. Ou doem o fone pro funkeiro. Doem o fone pro funkeiro. É realmente o som, né? Mesmo quem usa, às vezes, fone, esquece e põe muito alto o barulho, então você escuta mesmo com o fone. Então acho que essa é a reclamação número um, mas tem uma lista de reclamações pra quem anda em ônibus. Não só o funk não, gente. Nós não temos nada contra o funk. O funk é um ritmo. Tem gente que escuta rock alto, tem pagode também. Sertanejo. É de tudo. Sertanejo. Até música gospel alto demais. Demais. Até quem canta alto demais é do outro. Um dia eu peguei um ônibus, precisei pegar um ônibus e aí tinha música pentecostal tocando. E a cantora cantava, tava no fone, mas tava uma altura que a cantora cantava, eu consegui identificar tudo que ela cantava, de tão alto que tava. Pois é. E você imagina quem não compartilha da mesma fé e tal, a pessoa às vezes fica incomodada, realmente é complicado. E às vezes a pessoa fala assim, eu vou dar testemunho, eu quero mostrar que eu tô ouvindo música gospel, mas acaba dando um mau testemunho, porque a pessoa fala, nossa, mas que pessoa mal educada, né? Exatamente. E aí a regra é também, né, a própria palavra diz isso, que a gente não precisa louvar e orar pra todos verem, né? É na intimidade. Então não precisa querer mostrar pra todo mundo que você é cristão, quem tem que saber disso é Cristo. E as suas atitudes vão mostrar isso também. Quais seriam as outras dicas, Anaína? Fora essa questão do fone. É, que é a número um, né, eu acho que é a que dá mais reclamação. É importante falar que essas dicas que a gente vai falar agora servem pro metrô, né? Qualquer tipo de transporte coletivo, né? Qualquer transporte coletivo, trem, né? Tem gente que assiste, eu vejo que o programa tem uma audiência bárbara no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo. Inclusive tem bastante gente de São Paulo tweetando, daqui a pouco eu vou ler os twitters aqui do pessoal de São Paulo. Principalmente em São Paulo pega metrô, o metrô de São Paulo. Deus nos acuda, abençoe. Não, a gente até vai falar de metrô aqui porque, assim, quem pega metrô em São Paulo sabe os problemas que a gente sempre encontra ali. Exatamente. Mas quais seriam mais as dicas que você poderia dar? Então, a primeira dica, assim, vamos pensar já desde o começo, chegando no transporte público, chegando ao transporte público, questão da entrada. Quando o ônibus tem uma entrada e uma saída é mais fácil, mas às vezes é uma entrada só. Principalmente um ônibus rodoviário, por exemplo, a entrada é a mesma da saída e algumas cidades têm ônibus de uma porta só. Então, nesse caso, vale a regra do elevador. Você sempre espera quem está dentro sair. Mas o povo acha que é competição tudo, né? É competição. Todo mundo quer entrar primeiro. Então, espera todo mundo descer e depois entra com calma e tranquilidade. Entrou, cumprimentou o motorista, o cobrador. Sempre que tiver gente trabalhando, você tem que cumprimentar essas pessoas. E até é uma forma de criar um vínculo, uma amizade. No final, é aquele motorista que já te conhece, que vai segurar um pouquinho o ônibus quando vê você correndo, meio atrasado. Então, é bom você praticar essa gentileza e é uma coisa que volta para você de alguma forma. Gentileza gera gentileza, né? Gentileza gera gentileza. Já dentro do ônibus, aí tomar cuidado. Primeiro, ontem mesmo eu escutei isso de uma manicure, ela falando do cobrador que dava troco em moedinha de pirraça. Ele dá troco assim, muita moedinha de pirraça. E aí, mostrando como aquilo gerou uma confusão, virou até um barraco. Ela contando um barraco mesmo. Briga, quebrou vidro. O passageiro quebrou vidro. Meu Deus do céu. Confusão. O que que mostra isso? Que assim, a gente tem que ter sabedoria até para lidar com esses probleminhas de troco, de paciência. Ah, não tenho troco, eu espero. Tem que ter uma dose de paciência. Quem vai lidar com transporte público tem que ter paciência, número um. Aí, chegou lá dentro. Se você está com sacola, mochila, bolsa, cuidado para não sair batendo nas pessoas à medida que você anda. E tem um padrão para você levar dentro de um ônibus, assim, um padrão, vamos colocar assim, um bom senso. Por exemplo, tem gente que leva, quer fazer a mudança da casa dentro do ônibus coletivo do metrô. Não é legal isso também, né? Não, não. Porque tem gente que chega com uma sacola que não cabe você no ônibus, tem que sair alguém para entrar a sacola. Ou talvez, tem pessoas que não tem condição de pegar um táxi, e às vezes precisa ir até a rodoviária, mas pelo menos que escolha um horário mais tranquilo. Mais tranquilo. Até para si mesmo, para sua própria segurança. Além de pensar no outro, é pensar também em questão de segurança, em assalto, a gente não pode esquecer disso. Então, o correto com relação ao transporte é levar sempre na sua frente. Isso é, a polícia orienta dessa forma, que é uma forma de você ter um controle, evitar um roubo, e também evita que você bata em alguém. E agora, bom senso, não vai fazer a compra do mês do supermercado. E levar no ônibus. Aí leva os filhos todos e todo mundo sai carregando o sacolo. Não, aí, né, pede ajuda a um vizinho que tem um carro, sei lá. Ou até escolhe um horário que é muito tranquilo. Mais tranquilo. Ou faz a compra picadinha, aos poucos. Enfim, tem mil alternativas. E roupa, Janaína? Tem alguma coisa assim de roupa? Igual o cara vai com a camiseta, às vezes a subaqueira ali para fora, e caça o desodorante, segura aqui no ferro aqui em cima, e vai a tiazinha aqui embaixo, tardinha pequena, balançando ali junto. E só Deus que protege aquela tia, viu? Pelo amor de Deus. Ou até mesmo da roupa também, tem aquelas... Isso acontecia muito no metrô. Meu Deus, como eu fui provado no metrô de São Paulo, eu trabalhava de terno e gravata, e tinha que ser impecável onde eu trabalhava, e chegava e vinha aquela moça que lavava o cabelo e passava aquele creme no cabelo, e daí na hora que apertava o metrô, ela encostava em você assim... No terno. Dava um banho com aquele cabelo, isso também não é legal, né? Dava uma maciada no terno. Uma maciada no terno, exato. É, não, gente, aí também isso não vale só para o metrô, para o ônibus, isso é para o dia a dia. A pessoa que está com o cabelo molhado tem que tomar cuidado, né? Não precisa fazer comercial de shampoo e passar o cabelo para todo mundo. Com relação à vestimenta, aí é bom senso. Por exemplo, uma regata, que seria uma coisa assim que deixa mais exposto o homem, é o tipo de roupa que só se usa na praia. E olha lá, assim, eu acho que regata é vinte ao máximo, porque ninguém quer ver sovaco de ninguém. Então, assim, poxa, eu acho que regata é para tomar uma vestimenta. Não mesmo, Janalda, não mesmo. Não é uma coisa bonita de se ver. Nem de tão perto, né? Porque às vezes está ali cheio. É. Uma coisa que a gente sempre vê no ônibus, algo que sempre acontece, você senta no banco de trás, você conhece a vida das pessoas que estão à frente, ou você conhece a vida do patrão dela. Aliás, acho que o assunto número um é problema no emprego. Exatamente. Você ouve todos os problemas de todas as empresas, porque as pessoas vão falando isso, isso, aquilo. Não é legal também, né? Não, assim, primeiro, dentro do ônibus, conversar abaixo, porque ninguém... Até o telefone. Principalmente ao telefone. A pessoa esquece que tem gente ouvindo, né? E ela está ali, às vezes, discutindo com alguém. Às vezes, a gente até assusta de tão alto que... Alô! É, exatamente. Então, assim, primeiro, no transporte público, evite falar o telefone celular. Evite. Mas, sendo inevitável, fale mais baixinho. Com relação às conversas também, sempre conversando baixo. Aqui estou eu e o Filipe falando baixinho, conversando o assunto. Agora, jamais expõe a empresa onde você trabalha ou alguém, sabe? Pode ter um conhecido. Quer dizer, a gente não fala mal de ninguém pelas costas, jamais, né? Não é legal. Sim, de qualquer forma. Mas, assim, de qualquer forma, a gente não deveria falar. Mas, vai que você caiu em tentação e está lá falando. Fala baixo, pelo menos, né? Não vai falar alto, porque isso incomoda as pessoas. A etiqueta, aliás, ela fala sempre disso. De pensar no outro. Eu sempre me colocar no lugar do outro. Quando eu me coloco no lugar do Filipe, eu imagino assim, o que não agradaria? Ele não ia gostar de estar... Se ele não gosta de funk, ouvir o funk. Se ele não gosta de falar de novela, eu contando a novela. Então, o assunto, eu penso no outro, eu me coloco na posição do outro. Isso já evita uma série de gafes. No ônibus, nós temos lugares reservados para idosos e para cadeirantes, pessoas com necessidades especiais. Que, às vezes, não têm sido respeitados. Eu acho que isso, além de uma dica de etiqueta, é até uma questão de educação, principalmente, né? Isso. Tem até uma campanha que foi lançada em Curitiba muito bacana, que chama Esse Lugar Não É Seu Nem Por Um Minuto, falando do estacionamento nas ruas. Porque a pessoa, é o tal do que eu combato, que é o jeitinho brasileiro, está lá a vaga para deficiente físico na rua. A pessoa fala, não, eu só vou ali pegar um dinheiro no caixa eletrônico, é um minutinho. Mas aquela vaga não é da pessoa nem por um minuto. Aquela vaga não é da pessoa. Isso vale para o ônibus, para o metrô. A vaga é do cadeirante, a vaga do idoso é dele. Mesmo que você fale assim, eu estava agora, semana passada, nem vim ao programa, me desculpem, eu estava de férias. Não, tudo bem, a gente desculpa. Desculparam. A etiqueta diz, não, mas não faltar, mas não, desculpa. Eu já avisei antes. Avisou. Ela foi impecável. Eu avisei. Com muita antecedência. Com muita antecedência. Ela foi impecável. Obrigada, Felipe. Depois a gente acerta isso lá. Então, eu estava vendo isso, o restaurante lotado e tinha a vaga do cadeirante com uma fita. E tinha pessoa normal que sentava lá, porque o restaurante estava muito cheio, a pessoa sentava. Então, assim, aquela vaga não é da pessoa, não é porque o restaurante está cheio que você tem o direito de ocupá-la. Isso vale para o ônibus. As pessoas confundem um pouco o prioritário com, na fila, por exemplo, do caixa, o caixa é prioritário para idoso ou para quem estiver com criança de colo ou gestante e tal. Mas quando o caixa está vazio, ele atende outras pessoas, né? É só, quem tem prioridade são essas pessoas. Agora, no caso do ônibus, não é assim. No caso do ônibus, aquela vaga é somente para o idoso, por exemplo. Exatamente. Só para o idoso, só para o cadeirante, porque se ele chegar, aquela vaga tem que estar desocupada. Aí, no caso, é exclusiva, né? Para o idoso. Isso, boa. Porque é super consciente do idoso, às vezes o idoso chega e está ocupado, a pessoa finge que não vê. E o idoso, muitas vezes, fica até sem graça. Alguns ficam até sem graça de chegar e pedir para a pessoa levantar. E acaba ficando em pé. Mas a Ellen Ramirez tem uma filha de oito anos, de oito meses, aliás, e quatro... Duas filhas, né? Uma de oito meses e uma de quatro anos. E tem dificuldade de poder passar para trás com as crianças. Ela pode usar essa vaga exclusiva da frente? É, na verdade, ela não deveria usar essa vaga, porque ela está com criança pequena. Então, o que a gente pressupõe? Que as pessoas que estão sentadas vão ter o bom senso de ver que é uma mãe com duas crianças e vão deixá-la sentar. É evidente que nem todos têm essa boa educação, né? A gente já falou aqui, a boa educação, infelizmente, é exceção. Queria que fosse a regra, mas é exceção. Mas aí, quem está ouvindo em casa e está pegando as dicas, percebeu que tem uma mãe com criança, ou com sacola, ou com neném pequeno. Dá licença e deixe a pessoa sentar, né? Seu galardão vai só aumentar. É verdade. É interessante o que você está falando, né, Janaina? Porque a gente pensa assim, ah, Janaina é consultora de etiqueta, que frescura. Quantas pessoas pensam isso? Na verdade, o Elegante sempre quer o seu meio de trabalho, né? Onde você, com a sua empresa, você coloca realmente baseado na gentileza, no amor ao próximo, no respeito ao local onde você está. Eu queria que você falasse até um pouco sobre o Elegante sempre. Porque, eu sei que o tema é realmente o ônibus, a gente ter educação, mas falasse um pouco sobre a importância de a gente sempre estar elegante, não somente nas vestes, mas elegante também nas atitudes, que é o que eu sei que você traz, né, Janaina? Isso, na verdade, o propósito do site, do elegante-sempre.com.br, é falar de atitudes elegantes, mas havia até uma dúvida minha, se isso não era superficial. Muitas vezes eu me questionei até se esse assunto não era superficial. Não ficava só no rococó. E um dia, até conversando com Deus, pedindo uma... eu falei, se for superficial, eu não quero dar sequência nisso. E Deus me mostrou na palavra, onde haviam vários traços de etiqueta em várias atitudes, inclusive do próprio Jesus. Então, uma delas, que é a humildade. Então, a pessoa elegante, ela é humilde. Ela é gentil. Ela se coloca no lugar do outro. Ela trata bem ao próximo. Ela tem amor a si mesmo e ao próximo. Então, foram várias passagens, é uma longa história, mas assim, então, para aquele que é cristão, ser elegante, ter etiqueta é básico. Com certeza. Eu vejo muitas vezes a pessoa, eu já até citei isso sobre adesivo de carro, às vezes eu vejo a pessoa com adesivo de uma denominação, de uma igreja, ou de um cantor, uma frase ligada a Jesus, alguma coisa assim, mas a pessoa tem uma conduta tão oposta no trânsito que envergonha todo mundo. Então, assim, a etiqueta, ela está ligada a isso, a você ter um comportamento correto, também aos modos de Cristo, em todas as áreas da vida. Não querer levar vantagem, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela deixa de ser elegante justamente quando ela quer levar vantagem em cima de outra pessoa. Se acha melhor que o outro, acha que ela tem mais direito que o outro, então sempre deixa o melhor para o outro, o direito a mais para o outro. O bife maior para o outro, você até falou sobre isso, né? Pois é. E no ônibus é assim, tem uma pessoa numa condição mais difícil que a sua, deixa sentar no seu lugar, está vendo que a pessoa está com muita dificuldade, ocupa o meu lugar, por favor. Isso assim... É um básico, né? É, você vai plantando bem, na verdade, colhendo bem. É o que você planta o que você vai colher. E até mesmo vendo que não é uma superficialidade o seu site, por isso que a gente fez essa parceria com você, porque a gente sabe a importância de ser gentil, de ser elegante, que o elegante não é só estar bem vestido, além de estar bem vestido e também não importa o dinheiro que você gasta, você pode gastar pouquíssimo e ser bem vestido também, que o fato não é colocar em dinheiro, né? E só fazendo um adendo, tem um programa na TV aberta aí que fala de mulheres muito endinheiradas, né? E mostra, esse programa, qualquer um que já assistiu um trechinho vai perceber que essas mulheres têm muito pouco de etiqueta, muito pouco de elegância. Ou seja, você que está em casa não precisa ter dinheiro para ser uma pessoa elegante. O programa mostra isso lá. Sim, ou seja, não tem nada a ver com a finança. Você pode ser uma pessoa muito simples, eu conheço pessoas muito humildes financeiramente que são extremamente elegantes e outras que estão penduradas de grife até a orelha e são extremamente mal educadas.